Eu sei que você vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser Porque depois de tudo o que ela me fez Eu jamais deveria aceitar outra vez Eu sei que assim procedeio e escolho o desprezo de todas vocês Um momento, mas fiquei sabendo que ela voltou e comigo ficou Ficou criada para a saudade, a tremenda saudade Que não me deixou, que não me deu sossego Um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou Ficou, ficou para impedir que a loucura Fizesse de mim um novo qualquer Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser Ficou criada para a saudade, a tremenda saudade Que não me deixou, que não me deu sossego Um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou Ficou, ficou para impedir que a loucura Fizesse de mim um novo qualquer Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser Ficou, ficou para proteger Ficou, fica para impedir que a loucura